Olá amigos que seguem o nosso canal, meu nome é Moisés Dutra e eu estou aqui hoje com vocês para compartilhar aí de um método alternativo, natural e infalível no controle do diabetes. Eu já convivo com o diabetes desde 2016, quando eu descobri que tinha desenvolvido aí o diabetes do tipo 2 devido a sedentarismo, mais hábitos alimentares, eu pesava 128 quilos, hoje peso em torno de 98 quilos, acabei perdendo aí 30 quilos depois que eu descobri que eu tinha aí o diabetes do tipo 2. E você que tem o diabetes do tipo 2 ou conhece algum parente ou amigo que tem o diabetes do tipo 2, sabe o quanto é difícil o controle dos índices glicêmicos. Antes de eu descobrir esse remédio, esse chá, a minha diabetes ela ficava em torno ali de 250, 300 e vocês sabem que essa taxa do índice glicêmico ela é muito alta e traz diversos riscos à saúde aí e acaba aí podendo te levar a um infarto, a outras coisas muito piores, se você não consegue controlar esses índices aí para quem tem diabetes. Eu faço uso da metformina no controle do diabetes, você que tem diabetes ou que tem algum amigo ou parente que tem diabetes sabe que a metformina ela ajuda a fazer esse controle aí nos índices glicêmicos para que você tenha uma qualidade de vida melhor. Pois bem, eu descobri que o chá da canela com o cravinho, com o cravo, ele ajuda e muito no controle da diabetes. As pessoas me falavam disso e eu acabei não acreditando muito no começo porque eu já tinha testado diversos métodos naturais alternativos aí para tentar controlar os meus índices glicêmicos, mas nunca tinha conseguido e resolvi testar aí o chá da canela com o cravinho. Eu fiz uma receita muito simples e que deu muito resultado. Como eu falei, a minha taxa de glicemia ficava entre 250 e 300. Depois que eu fiz o uso desse chá diariamente, os meus índices glicêmicos agora eles ficaram em torno de 110, 120, ou seja, diabetes controlado e com isso eu adquiri uma qualidade de vida muito melhor. É claro que isso associado também, continuo fazendo uso da metformina e também fazendo aí as minhas caminhadas matinais, o que você sabe que ajuda muito no controle da diabetes. Mas sem muito blá blá blá, vamos lá, direto ao assunto. Agora eu vou ensinar para vocês como é feito aí o chá da canela com o cravinho, que eu tenho certeza que assim como me ajudou, vai te ajudar muito no controle da diabetes. Vamos lá, vamos à receita. Pessoal, para essa receita você vai precisar aí de 10 cravinhos da Índia, como vocês estão vendo aí, são 10 cravinhos da Índia, e aí um pauzinho de canela. Como você está vendo aí, essa canela que você pode comprar aí em supermercado, em pório, tá certo? Agora vamos lá ao modo de preparo do chá. Primeiro você vai pegar aí um copo d'água, né, de 300 a 400 ml, aí você vai despejar esse copo d'água em uma chaleira. Pessoal, enquanto ferve ali, é muito importante uma coisa, entendeu? Que você deixe o seu like aí e compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus parentes que têm o diabetes. Vai lá no Facebook, no WhatsApp, compartilha com o pessoal aí, marca essas pessoas aí e vamos ajudar o pessoal aí que tem diabetes a ter uma qualidade de vida melhor. Se inscreve no canal, deixa o teu like, compartilha aí, para que a gente possa ajudar o máximo de pessoas possíveis. Agora vamos voltar lá para a receita. Agora você observa aí que já levantou fervura. Vamos desligar agora aqui o fogo. Pessoal, o chá está pronto. Simples assim, agora é só despejar aqui no copo. Tem gente que gosta de coar, eu não coo, já despejo direto. O cheirinho que fica aqui, vocês precisam sentir. Pena que não dá para sentir aí no vídeo. Mas é um cheiro muito gostoso, é um chá muito gostoso. Olha aí, eu não coei, ficou uns cravinhos ali dentro e fica esse chá aí de cor amarelada. Tá certo? É um chá muito saboroso, muito gostoso e que eu tenho certeza que vai te ajudar aí no controle dos teus índices glicêmicos, tá? Portanto, só para lembrar novamente, dê um like no vídeo, compartilha com os teus amigos aí. Siga o canal porque a gente vai estar postando mais novidades aqui no canal do Moisés Dutra, tá certo? Muito obrigado a todos vocês que acompanham a gente. Tchau e até a próxima.